Trocando de assunto, começa na semana que vem uma campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Aqui no Oeste, a Polícia Científica fará a coleta em cinco municípios, um deles, Chapecó, Lucas Pollack, que hoje de manhã teve a missão de ser o nosso recepcionista, o nosso anfitrião da gurizada, dos alunos que estiveram visitando aqui a NDTV e vão estar ainda nos próximos dias da semana também, né? Lucas Pollack, conta pra gente desse trabalho da Polícia Científica. Bem-vindo no Balanço. Oi, Prado, muito obrigado. Uma boa tarde a você, a todos que nos acompanham hoje, em especial para a garotada, a meninada do Colégio Dinâmico que estiveram visitando a NDTV. Mas, enfim, vamos então para o nosso assunto da vez, que é da Polícia Científica de toda Santa Catarina. Como o Prado falou, aqui na região Oeste serão cinco municípios, mas no total, aqui no Estado, serão 15. Então, aqui na nossa região, além de Chapecó, tem também São Miguel do Oeste e lá no Meio Oeste, Caçador, Campos Novos e Joaçaba. Mas como que vai funcionar esta coleta? Nós vamos conversar agora com Oswaldo Zandavalli, que é perito médico-legista. Na prática, como que as pessoas conseguem fazer esta coleta? Vocês entrarão em contato? As pessoas têm que ir através de algum site? Como que vai acontecer? Boa tarde. Boa tarde. As pessoas têm que ter um BO do familiar desaparecido, os documentos do familiar. Eles entram no site da policcientífica.sc.gov.br, fazem o cadastro, preenchem a ficha e um servidor da Polícia Científica entrará em contato para fazer o agendamento da coleta de material genético desse familiar. A campanha, ela começa na segunda-feira, dia 26. Tem lá uma data até o dia 30, que seria a sexta-feira. Mas ela vai continuar também, né? Quem quiser, quem ainda não tem o registro do boletim de ocorrência, deve fazer para conseguir fazer essa coleta. Sim, a campanha ocorrerá do dia 26 ao dia 30, mas a coleta e o acompanhamento, a pesquisa, ela ocorre ao longo do ano todo, todos os anos, né? Mas a campanha, especificamente, é do dia 26 ao dia 30. Qual que é o horário de atendimento, caso as pessoas ainda tenham alguma dúvida para também entrar aqui em contato com vocês? O horário de atendimento é das nove ao meio-dia e da uma às seis da tarde. Aqui em frente à rodoviária, na John Candy, 339E. Tem algum outro meio de contato também, para que as pessoas podem estar ligando, até mesmo entrando com informações? É, o telefone é 2049-7696. Muito obrigado, então, Oswaldo, por todas essas informações. Então, a você que tem um familiar desaparecido, obrigatoriamente, então, ter o boletim de ocorrência registrando esse desaparecimento. E, para facilitar, entra no site da Polícia Científica de Santa Catarina, já vai estar lá nas principais notícias e informações. É só clicar lá, que tudo vai estar específico, explicando sobre isso e também deve preencher um formulário. Eduardo.